O Bar La Siesta, no Val de Sandarém, promoveu nos dias 4 e 5 de dezembro uma campanha para recolha de verbas destinadas a ajudar a pequena Mariana Caria, uma menina de dois anos que nasceu prematura de 32 semanas. A Mariana sofre de paralisia cerebral e a esperança de um tratamento está em Cuba, mas são necessários 14 mil euros para custear as despesas, valor que os pais de Mariana não dispõem. Kikas, proprietária daquele espaço, tal como já aconteceu em situações idênticas, assim que teve conhecimento da situação, quis dar um contributo e pôs em marcha várias iniciativas para tentar encontrar as verbas necessárias para o tratamento da menina. A empresária organizou um espetáculo de solidariedade para vender um CD do músico Jaimão, gravado propositadamente com este fim, com parte das receitas a reverter a favor desta causa. O Bar La Siesta encheu e excedeu as expectativas da organizadora. Está a correr muito bem, melhor do que nós estávamos a imaginar. Hoje as pessoas estão com o coração quebrado porque tiveram a ver a Mariana aqui, a Mariana esteve cá com os pais e ficaram assim um pouquinho intimidadas ao ver como é que é o estado da Mariana. É pena, não houve mais recursos, temos que sujeitar-se a estas situações, mas estou feliz que a noite está a correr muito bem, aliás, bem mais até. Tem havido contribuição? Há muita contribuição, há muita gente que está a comprar o CD, há muita gente que está a comprar os t-shirts do Bar La Siesta, muito mais do que aquilo que eu estava a imaginar. Falta agora apurar as receitas obtidas com a venda do CD, mas Kikas garante que se não chegar irá promover outras iniciativas para angariar os fundos necessários para o tratamento de Mariana. E vamos inventar algo mais durante o tempo que for necessário para conseguimos angariar o dinheiro que Mariana necessita para ir fazer tratamentos. O músico Jaimão abraçou a causa desde a primeira hora e disponibilizou-se para gravar o CD, bem como um videoclipe. O tema principal intitula-se Mãe Kikas faz-nos bem, música dos anjos que concordaram em ceder uma das suas músicas para a letra de Jaimão. Com este CD conseguimos fazer uma coisa sem ofender ninguém, para ser uma coisa mais abrangente, e acho que conseguimos. O videoclipe está fabuloso, não tem nada de mal, a letra não tem nada de mal. Queria aproveitar também para agradecer aos anjos que o facto de terem permitido gravar a música, são grandes amigos e colegas de trabalho, como vêem também sem preconceitos nenhums, e aceitaram logo à primeira, e para eles também o meu abraço. A Mariana está neste momento a fazer fisioterapia numa clínica do Cartacho, mas os pais esperam que um tratamento em Cuba possa ajudar a desenvolver mais rapidamente as funções motoras da menina. Está disponível também uma conta no Monte Pijeral, Balcão do Cartacho, para quem quiser ajudar a pequena Mariana. e para quem quiser ajudar a se fazer fisioterapia.